Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear As mina curti bebe, as mina curti bebe E quando eu chego na balada as mina curti bebe As mina curti bebe, as mina curti bebe E quando eu chego na balada as mina curti bebe Curti, 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 curti bebe Curti, 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 curti bebe Curti, 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 curti bebe Quando eu chego na balada As menina grita a curtir, a ouvir meu som Cude deixa o Nilma aqui no sample Rebolando em as menina e todo mundo vai cantar assim As menina curte e bebe, as menina curte e bebe E balançando e sacudindo as menina curte e bebe As menina curte e bebe, as menina curte e bebe Dinheiro e Juninho no comando, as menina curte e bebe Eu disse curte, 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 curte e bebe Curte, 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 curte e bebe Curte, 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 curte e bebe Cude, Gê, Maci, Dinheiro e Juninho, papai E o som da galera Som Quando eu chego na balada As menina grita a curtir, a ouvir meu som Cude, Dinheiro e Juninho no comando, as menina curte e bebe Eu disse curte, 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 curte e bebe E balançando e sacudindo as menina curte e bebe Seve, Gê, Maci, Dinheiro e Juninho, papai Vai E o som da galera Som Bebe Engraziado Curte, 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 Curte e Bebe Ai, como é gostoso Paz Me Amiga Me 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 Obrigado.